Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo Efinali novamente trazendo mais um episódio, dessa vez é o capítulo 3, episódio 3 de Spider-Man Shattered Dimension, com certeza vou enfrentar aqui o cabecinha de martelo, vamos lá, normal. Essa vez eu vou jogar com Spider-Man R, esse Spider-Man é muito legal, ele é bem dark, o estilo dele é bem stealth mesmo, bem na mocosa, tá ligado? E ele, se não me engano, não é o Peter Parker, ele é bem T-Quent, alguma coisa assim. Hum, um ovo. Ok, é o seguinte, o chefe desses caras aí é o cabeça de martelo, porém o chefão mesmo é o grande verde. É legal esse tipo de animação, né? Eu acho que perdemos, né? Uma vez os olhos abertos. Certo, loud and clear boss, alto e claro boss. Um a menos. Um a menos. Um a menos. Eu tenho um negócio para discutir Você e você, veja a minha parte Sabi? Certo, Boss? Ox? Sim, Boss? Estante! Super! É tudo que eu posso ver Osborn quer nos preparar para nós Bem, parece que ele está fácil, hein? Chefe, galera Não, realmente Eu não sei Não sei Sim, isso é certo Vamos lá Beleza Vamos ver se a gente deixou uma coisa aqui para trás Não, vamos embora Olha o tamanho da arma do nome, na verdade, cara Por que você está fazendo isso? Vamos dizer que ninguém quer uns tiros Os meus negócios Preciso Sim, Boss? Bom Vamos! Vamos! Ele não deveria ter levado pessoas inocentes nisso Isso me faz mal Eita Esse Spider aqui é meio loucão, velho Sinais de inimigos que escapam Se escondem na sombra Esperem até o alarme Sit down Desarmar É Ué, mas como assim, rapaz? Como assim ele me viu? Como assim ele me viu? Aqui também tem esse negócio, mano Muita Amém Tendente de buscar Enquilada Tendente de buscar E aí Tendente de buscar Muitas pessoas posadas O que você tem que soltar? Será que eu tenho que soltar ele? O que é meu dinheiro? Podia ter esse Spider-Man aqui ó, na verdade o estilo dele né, não Spider-Man PS4 né mano, ia ser bem legal O que você quer dizer? Ajuda-me! Peraí, esse aqui é violento, esse Spider-Man aqui ó Ele tem um Osborne pegando estrangeiras, eu tenho uma garota flutuante, eu estou começando a me perguntar qual um de nós é mais um Puppet Muito obrigado senhorito, vocês vão ser educados Tá vendo mano, tá indo bebendo Ah não Deixa eu ver o Upgrade aqui, ah legal Ah, agora a gente pode fazer um Upgrade em nossos personagens Mas um mais de saúde para todos Ah, confuso os botão Legal, vamos sim comprar Ah, que que é isso? Rage Moduration Para o... Para o Aranha Black Vamos pegar né galera Ah, ok Vision Rage para o Aranha 99 Vision 99 Mas... Um de saúde para todos Ok Vamos comprar mano Comprar porque... Não Agora a gente não consegue comprar mais nada Web Strike Ah, legal A gente só tem... É, vai demorar um pouquinho para a gente comprar o restante hein Beleza É... Por enquanto a gente tem que esperar Certo? Isso aí... Quem mais quer? Ah... 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 Mano, cabeça de martelo para de falar, velho, deixa o tagarela, mano. Pensei que o aranha quer no tagarela, mas ele aqui, vamos lá, vamos pôr aí. Vamos lá. Pode ir em cima, gente. Ah, aranha, olha. Cara, tem aranha que ir em qualquer lugar aqui, mano. Não quer ir agora. Cara, são quase uma hora da manhã que a Spider, deve estar dormindo, mano. Certo, eu vim daqui, então. Vamos ver se tem alguma aranha escondida aqui. Não tem, não. Não. Não me diga que você não matou ele ainda. Não, não me diga que você não matou ele ainda. Não, não. E eu vou estar em seu serviço. Você também, Stigbot. Ele vai vir aqui depois de mim. O trabalho é para ele. E se você não, você vai virar como aquele diabo. Acontece em mim. Onde você vai? Eu? Eu tenho que colocar algo junto para quando ele vai para você, galera. Não é que eu não tenho total confiança em você, mas eu não. Ok. Está se preparando para mim, galera. Beleza. Deixem-se aqui e assegurando que ninguém cura a você. Obrigado pela confiança. Obrigado, Hammerhead. Vem entrar em casa. Desculpe, gotos. Seja diferente. Estou melhor. Ok. Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que eu sei. Desculpa. Tô escutando um barulho, mano. Eu acho que ia descer dessas... Tem alguma aranha escondida aqui, mano. Complicado isso aqui, hein, meu? Achei que tinha alguma coisa escondida ali, mas... Não tem. Ui! Caraca, velho! Eu só acho isso aqui, hein, mano? Vamos lá. Vamos ver o quão difícil eles são. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok. Eu não me lembro. Eu tenho a Hira e ele não. Muito bem, Spider. Continuei assim. Na mocosa. Tem alguém doente aqui, mano. Tem alguém de coça, rapaz. E aí, garotinho. Do jeito que seu chefe ensinou. Não! O que é isso? 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 Rapaz, isso aqui é uma chave? Ah, não. Eu ia ficar preocupado, quem aqui usa uma chave dessa tamanho, cara. A gente tá vendo o Turgodita. Nada aqui? Nada aqui. Nem aquelas aranhas. Acho que essas aranhas aparecem aqui, mano. No sentido dele. Não sei dizer, cara. Vamos seguir em frente? Não tem onde ir, cara. Tem que dar uma coisinha aqui na noite. Fugindo das. Que desafio, sair correndo. Que desafio, sair correndo. Ah, que baguio complicado, mano. Ah, que diabos. Ah, que medo de me amarrar. Ah! Ah, que diabos. Ah, que diabos! Ah, você... Ah! 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 Ah, você... O que é isso? O soco do Spider tira a sangue, hein? Ai, corre! O que é que eu vou escapar, hein, cara? Só que tem que... Pegar o jeito dele. Ah, eu não posso aparecer de jeito nenhum na sombra. Ah, corre, 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 corre. É, eu tenho que esconder ele de qualquer jeito. Ah! I'm at the daylight. Afraid to face me. Ah! 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 O que aconteceu com você? Venha, venha, aonde você esteja Pegamos! Mas você é muito inocente cara Otário Bope suja Foi né mano, você é besta Caiu na palavra do cara mano Ok Caraca, tem tanta coisa pra dizer Pra destravar mano, é? Ahn, ok Você o que? Não não, vamos lá Ahn Spider Rush Ah legal, ela vai desarmar pessoal É É Esperar um pouco Fancy Dan Foi encontrado no lixo Taninho Caraca, olha o meu life mano Caraca, olha o meu life mano Foi quase pro Beleleu Não é É muito da hora jogar esse game cara Gostoso pra caramba cara Certo Estou Ei, Spider É isso aí. É isso aí. Vai, Bistão. Correu à toa, vacilão. Correu à toa. Parece que eu tenho a toa. Blast! Não! Correu à toa. Tá com a areia. Por enquanto eu peguei poucas. Eu acho que esse barulho que eu tô escutando é do rato, mano. De rato, obrigado. Tá achando que era da aranha, mas era... Vamos lá, vai. E aí vem a aranha. 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 Tá certo, foram quatro aranhas escondidas. Aranhas douradas, né? Opa, eu não posso pegar aquele ali. Se eu pegar, já era. Eu não entro aqui não. Ei, amigo, eu estou com uma porta. Não um animal. Mais pessoas caçadas. Eu vou te sair daqui. Não se preocupe. Ok. Se você está em perigo, você pode usar o além sentido para locomover eles facilmente. Ok. Cada civil vai precisar ser levado em segurança para a zona marcada com um brilho e um buraco de um ícone. Ok. Tá aqui. Tá aqui. Não. Tá aqui autógrafo não. Situação aqui de perigo, garoto. Só depois. Ok. Tem um grande mapa, hein? Vamos ver aqui. Não. Ele de costa. Ae. Ah, cara. Sim, ele não conseguiu ir longe Nós perdemos ele, é a nossa altura Ah, legal E você faz o que aí? Acho que vou pegar esse aqui, cara Ah, ele dá 4 kits a mais no combo Você é chato, hein Ah, é tudo no meu lugar então, pelo jeito Será que faltam 3? O que você quer? Ah, caraca Ah, caraca Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, como assim, cara? Fala sério Ele não é um fantasma, ele tem que estar aqui Desculpa, cara Desculpa, cara Ei, Spider-Dot, deixa-me sair Sim, eu sou o Homem-Aranha Eu vou tirar você daqui Seu Zé Mané Obrigado por me, Spider-Dot Obrigado por me 구독, Spider-Dot Eu não vou tirar você Eu não quero quebrar você Não vou tirar você Se encontrar você Ah, eu vou tirar você Ah Muito bem, por que você não parece muito bem? Não, você tá acabado, cara. Vocês e seus amigos estão dormindo. Não, quase, mano. Mano, vai brincar, vai. Os caras te feijam de peneira. Ah, tem que resgatar todos, mano. Ah, não. Ah, tem que resgatar. A mané do PS4, né, o Marvel Spider-Man. Pegou bastante elementos desse jogo aqui, cara. Você vê muita semelhança na jogabilidade, no estilo. Vamos, é mané. Não. Não é só que você pode. Ah, esse barulho é realmente A gente deixou lá pra trás, vamos então, que o barulho é o mesmo Mais pessoas perdendo você, garoto Deixa eu só pegar aqui, porque a gente vai precisar fazer o upgrade pra ficar mais forte Então, o que mais a gente pegar, melhor Olha aqui, olha, safadinha Parece seis, cara, quase que a gente vai pegar todos, hein? Eu sei que você é um animal, meu filho Vambora, por isso que eu vou tirar daqui É, onde que é o negócio? Beleza, todos os fincos resgatados Quero sim Vou ir buscar a safadão É só você e eu Mano a mano Isso parece ser legal Mano a mano 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 Esse Spider-Man tem um suco fraquinho, mano Mano a 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 mano Apoio! Apoio! Você colocou a punta! Apoio! Apoio! Não! A decision unidão? O Spider-Man? Você disse que esse era o teu melhor cara? O que mais você tem? Vamos fazer isso! Vamos lhe batá! Listo atrás dele! Sim, vá para baixo! Lá dientes! Estes todos sem valor. Estou vindo para você, Hammerhead. É hora de fazer aquele mano a mano que falamos antes. Hum... Vamos lá, Spider! Mano a mano! Eita, o bicho tá louco, hein? Primeiro, eu vou sair de você. Depois, eu vou sair de Aspore. Eu vou ter essa cidade! Prontos para uma verdadeira luta, cara? Senhor, eu fui feito por isso. Diz você! Hum? Hahahaha! Hahahaha! Aqui vem! Hahahaha! Hahahaha! Eu tô com sua bolona! Hahahaha! 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 They're about as fun as a plane, don't they? Me, Lin Jake, now! Try him! Hum... Meio que entendi o que tem que fazer. O que é isso? Há o que eu precisava! Hahahaha! Há o que é isso? Quer dizer, eu achei que tinha sabido! Há o que é isso? Há o que é isso? Hey, Big Shot, shut up! Now that's a charge! You're all wet. You're a real piece of wood. I understand. Now that's true. Now that's true. You're a real piece of wood. You're a real piece of wood. Now that's true. Ah, eu desviei, mano. Toma, soco. Toma. Toma, malhaca. Derrotamos? Pô, isso foi mais fácil, hein? Vai ficar o espalho ficar mais forte, será? Sim, desculpa. Ah, level completo. 26 emblemas, 35 minutos. Ok, prata de novo, tá bom. Novas artes de concepcionais. Ok, muita coisa nova. Beleza, mais uma aí. Hummer head down. Craven, ok. Pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui, espero que vocês tenham curtido. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Até mais. Fui. Tchau, tchau.